oi meu filho esse é meu filhote que gato gente vou contar a história um pouco pra vocês do desse gato um certo dia né apareceu um gato aqui na minha porta isso que eu moro no apartamento do quinto andar não teria como um gato aparecer do nada aqui a gente escutava uns meados aí mas a gente nunca achou porque eu sou bem gateira né simplesmente botei botei aqui pra dentro ouvi dele pra entrar esse gato era tão brabo tão brabo tão brabo tão brabo que olha que eu não poderia ficar mas com muito amor tá aí ó hoje ele me chama de mãe é adorável agora vocês se um dia um bichinho aparecer tiver precisando peguem porque olha é uma das melhores coisas eles agradecem a gente assim com todo o amor e carinho esse é muito querido mamãe acompanhe meu canal que vocês vão ver ele me chamando de mãe curte esse vídeo aí pessoal dá uma força pra nós obrigada